Oi, oi, janelinhas! Oi, oi, janelões! Está começando mais um vídeo do nosso canal Janela do Rizu! Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo! Meu nome é Thayne, mas você pode me chamar de Thayne. Gente, hoje o vídeo é todo de forfurômetro! Por quê? Porque hoje nós vamos falar do look! O look! Exatamente! Hoje o assunto é o look, mais precisamente o quartinho do look, o filho do Lucas Neto e da Jessie. Bom, todo mundo quer saber como vai ser o quarto do look, como será a decoração, quais serão as cores, será que vai ter uma super foca lá no quarto do look? Isso é o que a gente quer saber! Antes de mais nada, nós vamos rever, tá bom? Um trechinho do vídeo feito pelo próprio Lucas Neto em que ele mostra as obras de construção, de preparativos desse quartinho ali lindo do look. E ó, é um quarto imenso! Mostra aí, Lucas! Abre aí! Quarto do look! Ah, não tem nada! Não tem nada no quarto do bichinho! Mas vai ter em breve, ó, tá tudo em obra! Não tem nada ainda, mas esse é o quartinho dele! Nossa, realmente, gente, é um espaço muito amplo! E aqui eu já tenho, assim, algumas possibilidades que eu preparei juntamente com a produção sobre possíveis decorações que pode ou não, né, ser escolhido pela Jessie e pelo Lucas. E, assim, nós pensamos numa primeira possibilidade que seria, assim, um quarto com cores mais suaves, com cores mais pastéis, porque está sempre na moda. Será que o quarto do look vai ser assim, gente? Hum, cores, assim, mais suaves, né? Um pouco mais de tranquilidade, hum... Ai, seria muito lindo e muito fofo, né? Mas será que no quarto do look nós vamos ter o boneco do Lucas Neto? Ai, será? E o boneco é da Jessie, gente! Será que vai ter? Com cores mais fortes! Com cores mais fortes, né, produção? Será que vai ser assim, gente? Ai, com cores mais suaves ou com cores mais fortes. Mas fortes também são alegres, são bonitas! Ai! Outra possibilidade é o quarto do look ser assim, com uma super foca! Será que vai ter uma super foca, gente, no quarto do look? Ai, gente, são tantas coisas legais! Eu estou, assim, extremamente curiosa e ansiosa pra ver tudo de pertinho. E você? Você também, tá? Qual será a sua opinião, hein, sobre o quarto do look do Lucas Neto? Você gostou desse vídeo? Então já deixa seu like, tá? E se você quiser deixar sua opinião, você pode comentar neste vídeo. Ó, gente, às vezes o YouTube, ele bloqueia os comentários, não é a gente. Mas se você não conseguir comentar no vídeo, você pode ir na aba Comunidade do nosso canal ou, então, nas nossas redes sociais. A produção está mostrando aí na tela o nosso Instagram e também a nossa fanpage. Deixa seu comentário lá, porque a gente quer saber a sua opinião. E aí, como será o quarto do look? Eu estou com curiosidade. E você? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!